Eu estava aqui com o Armandinho, o fundamento da MPB, que ficou feliz de te ver. Falou assim, você viu o Brown ali? Eu falei, ele vai entrar aqui. Ah, meu lindo, meu lindo. Armandinho é um mestre de tudo, inclusive de humildade, assim, né? Construiu aquilo. A família dele construiu o Carnaval da Bahia e direcionou e fez um crossover de Carnaval para o mundo, que é o único. Agora, junto a isso e as inventividades do seu pai ao lado de seu Dodô, tem esse grande músico, tem esse grande instrumentista, que também tem grandes outros instrumentistas na família, como o Betinho, como o Aroldo, como o André, os meninos todos lá. Mas ele é especial. O pai de Manduka manda muito bem e foi muito merecido. Ele é um grande instrumentista. E bonito esse projeto que ele fez com a Iamandu. Por que eu estou falando isso? Porque você é um cara que faz projeto com todo mundo. Marisa Monte estava aqui. Outro dia eu recebi o André Asquicer no meu programa e a gente relembrou dos seus vocais para a Rata Marrata, do Sepultura. Incrível, 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 incrível. Não, e... Incrível. Você é incrível, Carlinhos Brown. Acho que é muita sorte e percepção. E você sabe, eu estava com... Eu estava vendo um especial, Herbert, com os Paralamas, fizeram aniversário e fizeram um documentário para a Argentina, em primeiro. Aí, daqui a pouco, ele me mostrou, quando a gente estava compondo uma brasileira, que eu tinha mostrado o refrão de Rata Marrata para eles. Eu disse, meu Deus! Para o Paralamas. Para o Paralamas. E não rolou. E foi uma brasileira que nós fizemos. Só que quando chegamos em Malibu, em Los Angeles, eu ia tocar a percussão e fazer. E aí a gente começou a falar, poxa, tem isso aqui, vamos embora. E Max, com o Igor, com a turma toda, disse, poxa, maravilhoso, vamos embora. E eu sou muito feliz de ter esses encontros, de também ter essa proposta de arriscar. Eu sou um artista que arrisco. E isso me faz sobreviver, entendeu? Porque eu não tenho medo, assim, nego me chama, às vezes não é no meu tom, eu vou, não dá certo, eu faço. Mas eu não deixo de aprender, eu não deixo de arriscar. Então, meus irmãos, né, que através do Roots, né, como diz, eu falo certo, Slipknot? Slipknot. Slipknot. Eles falam que o Heavy Metal é um antes e um depois. Dos seus vocais ali. Não, não, do Roots, desse dia. Do Roots, estou brincando. É que eu acho o máximo. Mas sim, não, gente. Mas eles usaram surdos, eles pegaram aquilo e fizeram um surdo. Não, o Roots é metal, mas no Brasil inteiro. Agora, estamos falando disso, dessa sua versatilidade, do que você representa para a nossa música. Para além das indicações, que você sempre é indicado e sempre ganha prêmios, enfim. Você estava aqui cantando o Tim Maia. Ah, é uma delícia. Acho que foi uma lembrança enorme, né, que eu tive um encontro com o Tim Maia na Bahia, e que ele me puxou e me jogou no palco e me botou para cantar. E sim, incrível. Fora os encontros com Marisa, que Marisa sempre... Ah, vamos visitar o Tim. A gente ia lá visitar ele. Eram só aulas de tudo, de bom humor, de boa gente. E ele sempre ativista, sabe? Buscando essa ideia de que os artistas do Brasil poderiam se independer mais das médias e buscar seus caminhos, assim. Eu sou muito inspirado em Tim Maia. Muito, mas muito, muito, muito. Essa coisa minha independente, sabe, de estar aí. E sempre mantendo respeito, porque ele era um cara muito respeituoso. Uma coisa, assim, impressionante. Tinha uma doçura, né? E tinha aquilo tudo. Ele carregava naquele corpo aquele tamanho de emoção. Então, ela expulsava em palavras, em gestos, em atitudes. Eu sou muito fã do Mestre. E o que você cantou aqui? É, eu confesso e do Leme Alpontal, ao lado de Larissa e de Irã. Foi muito bom, muito gostoso. Esses encontros, né? São muito interessantes. Larissa Luz e Irã. Ah, uma delícia. Dois grandes, dois iluminados. Larissa é uma gênia. Eu sou muito fã dela. E a conheço desde o início de carreira e Irã também. Que é um cara que vem de Alagoinhas, né? Do interior do estado. Isso não muda, porque o que vale mesmo é a percepção. Só que ele é muito atento com a música do mundo. E é um poeta incrível. Além de articular bem, de cantar muito bem. Sou fã dos dois. Eu fico impressionada com a memória do Brau. Clara, está bem? Tudo bem. Você manda um beijo para ela? Manda um beijo para ela. Ela está aqui, está curtindo tudo. Está no melhor lugar. Ela está com as amigas dela. Está com a Emily. Está com a Niki. Está com as pessoas que... Eu vi essas meninas. Toda criança. Estão dando show. Essas minhas sobrinhas estão arrasando. Tio Zé sabe disso. Obrigada. Brau, é sempre um prazer te encontrar. E eu tinha certeza que você ia estar aqui. Antes mesmo de eu ser convidada. Olha que louco. Ai, que delícia. De eu ser convidada para fazer esse... Ter esse estúdio aqui, essas entrevistas. Eu falei, o Brau vai estar lá. Ai, que delícia. Eu estou muito feliz de estar, né? Poxa, isso é um bom lugar para estar. Que bom que o tio Zé me convidou. Lembrou de mim. Eu estou sempre à disposição. Beijos. Beijo, amor.